Música Presta-se a completar 11 meses depois do desaparecimento da jovem Ednín Soares e do filho Maurício Soares, os familiares dizem sem justa causa, a polícia judiciária resolve interrogar o pai da criança, acusando-o de assassinato. Estão revoltados com aquilo que consideram ser acusações da polícia perante este caso. Quando eu comei, estava doce portuguesa, um inspetor, um inspetor, esse que está fazendo pergunta, o que está respondendo? O que é que ele está a fazer? Que perguntas que este que está a fazer? O inspetor que está trabalhando para onde tinha Ednín, com o Maurício, se não tivesse morto ou secundido, para me afluxar, mas estava a desinterro, mas eu nunca sou, mas este interro é digno, lá me foi mancá-se, mas hoje é Ednín com o Maurício último, mas italiano com o menino, ele é que acho que hoje é o último, mas me mancá-se, não é isso que eu tenho insisto, o inspetor é que eu tenho insisto, só que é lá, só que é lá, só que é lá. O bisavó do bebê desaparecido volta a falar para a nossa equipa e diz que isto é uma injustiça para a família. Desafia a polícia judiciária a apresentar provas sobre este caso. O avô, a família é tudo, seita de ouvir, pico, milhão, santão, não é isso? Eu só gosto de que o meu neto mata, eu quero fazer a prova, já que você me mata, eu vou colocar no lugar que mata, eu vou colocar para essa cadávera. Mas eu vou colocar com nenhuma pessoa, sem prova, sem nada. Depois, uma sobrinha de aquele seu irmão, ele que deu entrevista, falou, minha mãe me achou Ednín, que é mãe de aquele bebê, sentado na sala de televisão, mas aquele bebê estava na quarto, o italiano estava na sala, sentado com o menino. Depois, ele disse que hoje é menino, mas me achou que ele é, o último alguém que hoje é esse, mas tem que jogar com o italiano, com a prima de menina, onde que menina vai? É que eu conheço o sobrinho, quer saber, pois bem, sabe onde que vai a terra, o menino, pois bem, para bater. Uma situação que deixa os familiares revoltados e pedem que as coisas sejam esclarecidas. Entretanto, entramos em contato com a polícia judiciária, para mais esclarecimentos. Em resposta, disseram que o processo está em investigação, sob segredo da justiça, pelo que no momento a polícia judiciária não se pronuncia sobre o mesmo.